Feliz, feliz por, como eu falei antes, estar realizando esse sonho de estar na seleção, de representar meu país, de ter ganhado esses dois jogos, essas duas datas da FIFA aí bastante importantes para nós, nós colombianos, que eu falo. Feliz por ter jogado, ter minutos. Agora focar aqui no que a gente vem trabalhando desde o começo do ano. É, feliz por essa sequência que a gente está tendo agora e manter a mesma pegada. Não, feliz pela confiança que a comissão em técnica vem passando para mim, os jogadores também. Eles fazem muito parte disso aqui, de estar próximo a completar 50 jogos, uma marca muito importante para mim, para a minha carreira. Eu acho que são muitos jogos em pouco tempo, mas é isso que demanda, estar em um clube tão grande como é o Palmeiras. Então, feliz por estar quase atingindo essa marca aí. Eu acho que agora, no dimensão do que aconteceu esse ano, acho que vou parar para pensar só nas férias mesmo. Agora estou bem focado nesse brasileiro, mas foi um ano de realizações de muitos sonos para mim, para a minha família, de jogar pela minha seleção, jogar no meu país com o Palmeiras, jogar uma Libertadores. E, como você falou, jogar o Paulista no começo do ano e agora vir para cá. O Paulista foi uma vitrine grande para mim, ter jogado aquele campeonato. E agora está nesse clube maravilhoso. A gente sabe o quanto é difícil jogar lá no Fortaleza, o calor, o campo, o adversário. A gente sempre vai respeitar todos os adversários, independente do adversário que for. A gente vai lá impor no jogo que a gente vem trabalhando. Antes da data FIFA e durante a data FIFA, que eu não estava. Mas eu sei que a gente vem trabalhando muito bem nesses meses aí. E a gente vai lá buscar os três pontos para seguir brigando para ficar em cima da tabela.